Foi abolida também a pena de galésio, o banimento judicial, abolida a pena de morte, assegurado o habeas corpus, garantia-se, eu achei interessante essa coisa, garantia-se a minoria na Câmara dos Deputados, é um dispositivo constitucional, aboliu o voto censitário, aí foi uma importante avança. Essa Constituição expressa a introdução no Brasil de uma Constituição liberal. O que é a Constituição liberal? É aquela que garante os direitos civis e políticos. Quer dizer, a grande diferença da Constituição liberal para a Constituição social é que a Constituição social incorpora direitos econômicos e sociais. Você tem Constituições autoritárias, no período de Getúlio, sobretudo durante a ditadura militar, que vários desses, a habeas corpus, por exemplo, o ato V acabou com a habeas corpus. A habeas corpus está na Constituição de 1891. Então, as ditaduras, elas liquidam com os direitos civis. Aí é um brutal retrocesso, porque nem os direitos, quer dizer, porque no direito constitucional, há a consideração de direitos fundamentais, ou direitos humanos de primeira geração, de segunda geração. Os direitos humanos de primeira geração são os direitos liberais, os direitos civis e políticos. Os direitos de segunda geração são os direitos econômicos e sociais. Então, o que ocorre, mesmo esses direitos de primeira geração, nos períodos de ditadura, elas liquidam com ele. Então, o que ocorre?